MÚSICA Tô no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, dos salve nas novinha Se trombar com os coxinha eu falo que sou MC, o maluco Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha eu sou suspeito E que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado Contra o estado de pus que é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os pra É fogar nos botar de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Nossa galera Carlos E o Rioapanzinho da caixa Eu tô da pisei Rambano Beach Olho no P bom teu vida louca Tô de muletom e tuca Cabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Dançar o vinho na novinha Se trombar com os coxinhos Falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, na frente tá pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra é fulgados Bota de miota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Eu tô no meio que tal E o riapãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana A minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Replace de vape Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo o rei, blazing de vape Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo o rei, blazing de vape Tá me mandando mensagem Falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota, dona Gambo na minha bota, dona Tá me mandando mensagem Falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota, dona Gambo na minha bota, dona Toda marrenta na cama Ela falou que cê te não ama De bom amor, mas quem foi que salvou o meu contato? Tá querendo replay de vapor Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gamu na minha bota dona Gamu na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gamu na minha bota dona Gamu na minha bota dona Balassando, santo solido e japonzinho Ramu no bicho Ela gamu na minha bota dona Tá tudo bom A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A caixa e dá uma mamã A caixa e o baile começou A caixa e desviou Eu vou me mal site e eu vou te voa Eu vou me mal site e eu vou me bagurn Eu vou me mal site e eu vou me mal place A caixa e do 가ile prochaine Eu vou me mal revenge Caminho do brega, eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco, safada Caminho do brega, eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco, safada Ela me chamou no cantinho do beco, Jana, o baile começou Tão vou que voa Fumando baseado, minha forte побar Da lança o baile E a torne muca, e os ros令adores Explode E quando eu boto nela Ela vai gemendo assim Ela é mau É indecente Ela capricha na centralada Daçando em câmera lenta Ela é mau E não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai gemendo assim Gostou Ai, mamãe E a pãozinha? Tom Ai, 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 ai E aqui é isso? Ui Ai, 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 ai Balaçando, 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 balaçando Bota a piseira, bota a braçã Um giro, um cavaco Ela é mau É indecente Ela capricha na centralada Daçando em câmera lenta Ela é mau E não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai gemendo assim É, ela é mau É indecente Ela capricha na centralada Daçando em câmera lenta Ela é mau E não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai gemendo assim Ai, 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 ai Foi criminoso, mulher que mulherengo Maquinado, bem trajado, esse mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de gol, vai vir um novo ou mais louca Aí, desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no extinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E o rodão, olha, tacando fogo no balão Com o piano de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão, olha, tacando fogo no balão Com o piano de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Oi criminoso E é você? Pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no extinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E o rodão, olha, tacando fogo no balão Com o piano de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão, olha, tacando fogo no balão Com o piano de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Eita menino! Irapãozinho! Dica Pena Grande pro Brasil Da favela pro mundo Da Cachoeira Zó! Dica Pena Grande pro Brasil Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta Na calcinha da menina Eita, eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar Do Japãozinho da Cachoeira Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós trateu jingado, mulher brasileira E o Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós trateu jingado, mulher brasileira Do Japãozinho Do Japãozinho Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipim, pirou de vez Pipim, pirou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta Na calcinha da menina O Japãozinho Eita, eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar Balaçando, balaçando Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós trateu jingado, mulher brasileira O Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós trateu jingado, mulher brasileira O Japãozinho Balaçando Balaçando, balaçando 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 E se passa e nós se tromba nas revoada, tu fazendo story postando minha glocada Tu se faz de santa mas eu sei que tá safada, se se faz de santa dentro da Evoke Prata Tocando escobaias beat jogando na cara, na mira do flash da fama nós mete macha E se passa e tromba vai na revoada, tu fazendo story com a minha glocada Me assustei com as suas pensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é você de luxo, entra na Evoke, eu vou te levar porra A galera vai postar no Instagram, se não pegaram meus contatos Vamos viver o momento, fuda teu do tempo, se eu contar que tu deu uma santa Aproveita e faz o pauzinho, aproveita e faz o pauzinho E quando o pitch é do Escobar, na piroca eu rebola a luz Tocando escobaias beat jogando na cara, na mira do flash da fama nós mete macha E se passa e tromba vai na revoada, tu fazendo story postando minha glocada Eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro, de presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa, deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa, deixa o bom de passar E fecha com o Iapão Joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa, deixa o Iapãozinho Bota a piseira, abraçando Daquele jeito Oi, eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro, de presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa, deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Deixa, deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós, só capa de revista Chama! Ué! É o Iapãozinho Ué! Fizeram Fá MC Peripá Tamo junto Daquele jeito Iapãozinho da Cachoeira, meu patrão Ué, ué! Solta a guitarrinha mais safada do Brasil E a Pãozinho da Cachoeira Chama! Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de raparigo Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem curtição, tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não vim Bota pressão, bota pisei E o jatãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu A medição do paredão Assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de raparigo Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Bota baixinha, bota baixinha assim Assim Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem curua, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forro, tem pisei Do japonzinho da cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do paredão Rrrrrrrr Tripou E a pãozinha E aqui, ali Tava perdido no brega, observando a danada Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo Perdeu Ela falou, mão pra cima Armada com bundão O malandro arrubou meu coração Ela falou, mão pra cima Armada com bundão O malandro arrubou meu coração Ela falou, mão pra cima Armada com bundão O malandro arrubou meu coração Ela arrubou meu coração Tava perdido no brega, observando a dona Sem intenção de fazer nada De longe a novinha sapeca, de quebra jogando arra E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração O malandro arruma o meu coração Maladrinha, devolve o meu coração Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no pote pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Maladrinha, eu quero te ver contente E o japonzinho da cajuê Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral O baile do Japão, tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Pra sentar, vai sentar, tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau E tu vai sentar no grau Bolação, balação, balação E o japonzinho Bota pressão, bota pizinho E aqui na favela, pra sentar no grau E tu vai sentar no grau O novinha, bota pizinho Bota pizinho, bota abração E o japonzinho da cajuê Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, vai É um macete Japãozinho da cajuíra vai lançar Aquele modelinho Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho E a bronzeta cachoeira E a bronzeta cachoeira Manda pros estrangeiros, menino Bora, se bora Bota pressão, bota pizinho E a bronzeta cachoeira Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai no macetinho Japãozinho da cachoeira, lança daquele modinho Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora, vai, entra aí na hora, vai Senta na hora, rapirinha safada Bota a pressão, bota pra bater do paredão Carinho E você não está capando? Um rapazinho da cachoeira, um rapazinho da Kit преп E o japonzinho da caixa E o japonzinho da caixa Já liga na maior intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo tua mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo tua mania de querer sentar na peça Todo, todo dia E perversa Já liga na maior intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo tua mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo tua mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo tua mania de querer sentar na peça Todo, todo dia Todo, todo dia Perversa, eu amo tua mania de querer sentar na peça Todo dia Ela quer sentar na peça Ela é perversa Ela é perversa Ela é perversa E quando ela chega para o baile De vestido de bala de rex Ela é tipo boniquete Destaque na capa da sexo Poderosa E maravilhosa Onde passa, incomoda Onde passa, incomoda Enjuada da mente brindada Só bebe tequila e chão na na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena E nunca amarela cena Nunca amarela cena E o Japãozinho E tem de áudio que tem cem Pode chamar que elas vêm Tá causando esses umzum Dá um giro de R1 Ela porta Ela roga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso Out de bright Ouro 18 quilates Tem Armani Blackburn O perfume é T1T1 E tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o Japãozinho E o Japãozinho Ai meu Deus Olha o seu 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 Boletinha do arroz Olha o seu Balançando na modação Paparaparara Japãozinho Aqui no interior A pegada é diferente Depois que derrubaram o boi Namorando eu boto o dente Eu tô traiadando Eu tô traiadando Do jeito que elas gostam O Ju encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo o seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando o seu cabelo e tu montando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu vou Eu puxando o seu cabelo e tu montando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando o seu cabelo e tu montando Gostouzinho Aqui no interior A pegada é diferente Depois que derrubaram o boi Namorando eu boto o quente Eu tô traiadando Do jeito que elas gostam O Ju acho a minha princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo o seu vaqueiro de cavalinho Eu galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando o seu cabelo e tu falando Eu galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando o seu cabelo e tu montando Gostouzinho Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando o seu cabelo e tu montando Gostouzinho Vai, Japãozinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando Gostouzinho Eita bichinha boa da mulher Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai, Japãozinho Vai, Riapãozinho Toma, toma, toma É na pegada do rock É na pegada do Riapão Eita, menino Aumenta o som do paredão Bota pra moer Do Riapãozinho Balação, 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 balação A pirradinha é safada e gostar de um bozear Quando rolar nos cria, os playboys ficam pirando Safadinha, ela gosta de tapar no rato Bota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gostar de um bozear Quando rolar nos cria, os playboys ficam pirando Gostosinha, ela gosta de tapar no rato Bota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu me amar? Com poder gostoso na onda do bozeado Só os boys doido, o parceiro é japonzinho Vai, vai, vai A pirradinha é safada e gostar de um bozear Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Com poder gostoso na onda do bozeado Vou sentar por cima e vou representar embaixo Se machucar na preta, é vapo, vapo, vapo A pirradinha é safada e gostar de um bozeado Quando rolar nos cria, os playboys ficam pirando Gostosinha, ela gosta de tapar no rato Bota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gostar de um bozear Quando rolar nos cria, os playboys ficam pirando Gostosinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Com poder gostoso na onda do bozeado Só no parceiro dos boys doido Se machucar na preta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Com poder gostoso na onda do bozeado Vou sentar por cima e vou representar embaixo Se machucar na preta, é vapo, vapo, vapo Maria Juana Do riapãozinho da caixa Balançando, balançando Piseiro de paradão É na pegada do riapão Entra na viatura do amor Ai meu Deus do céu Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros Vamos dar um pião Todo mundo louco Hoje tem a vitória O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros Vamos dar um pião Todo mundo louco Hoje tem a vitória O carro do amor Tá passando na sua rua O carro do amor Tá passando na sua rua Dona Maria Relaxa o coração Tu levando as novinhas pra dar rolê com o Japão Vai, 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 Ana Maria, relaxa o coração Tu levando as novinhas pra dar rolê no seu tempo Ai meu Deus do céu, a viatura do Japão É o Celtinha, minha bolinha branca Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem aventura O carro do amor tá passando nessa rua Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo crazy, hoje tem aventura O carro do amor tá passando nessa rua O carro do amor tá passando nessa rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando as novinhas pra dar rolê com o Malvadão Eu disse, Dona Maria, relaxa o coração Tu levando as novinhas pra dar rolê com o Malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando as novinhas pra dar rolê com o Japão Eu disse, Dona Maria, relaxa o coração Tu levando as novinhas pra dar rolê no seu tempo Do Japão 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 Do imagino Do Paraná Coração apaixonado Apague o seu retrato da minha memória O tempo já esqueceu a nossa história As mágoas que restaram Eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você Eu já dormi Lágrimas de prisão E a saudade a toda hora Eu perdi as razões Meu orgulho joguei fora Insubstituível é aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor Que te prende na boca E durante o beijo arranca sua rua E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é o amor que eu tenho Aqui guardado Giorgio Couto Apague o seu retrato da minha memória O tempo já esqueceu a nossa história O tempo já esqueceu a nossa história As mágoas que ficaram Eu sozinho com a nossa história Eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você Eu já dormi Lágrimas de prisão Lágrimas de prisão E a saudade a toda hora Eu perdi as razões Meu orgulho joguei fora Insubstituível é aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor Que te prende na boca E durante o beijo arranca sua rua E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor Que te prende na boca E durante o beijo arranca sua rua E durante o beijo arranca sua rua E depois que você se foi Ainda não consigo entender Por que que você me abandonou Eu queria saber Lembro dos nossos momentos Era tão linda a nossa união Mas de repente você se foi Sem dizer adeus Não sei porquê Isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Pode voltar te espero E te darei pra sempre o meu amor E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar E eu te dou uma chance Cabe a você aceitar Cabe a você aceitar Acho que devo te perdoar Eu não sou tão ruim Lídia eu te faço um pedido Não faça mais Do que você fez Pois se um dia tu me abandonar Eu não vou aguentar Não sei porquê Isso acontece comigo E uma coisa eu tenho certeza E uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar E aí E aí Música Música Estou na mesa de um bar Tomando cachaça Estou tendo por ela Estou a esperar Esse amor bandido Que eu sinto por ela Música Você não quis Falar pra mim Do seu amor Eu sei Sofri Mas tive medo de perder Sua amizade E o amor dela E o amor dela Não aguenta não O jeito é tomar cachaça Com limão Se a paixão é quente Ninguém segura O amor a três Nos leva a loucura Se a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça Com limão Com limão Com limão O jeito é tomar cachaça Com limão Marcelo Marcelo Cerveiras Música 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 Marcelo Cerveiras Marcelo Cerveiras Ponto net Ivanha me deu um minuto Da sua atenção O que eu vi hoje na praça Botou meu coração Música Um louco Tô chorando Bebendo cachaça E dizendo Que você estava Tonto na praça Abraçando Beijando E fazendo Jura de amor Se esquecendo De quem tanto te ajudou Nos momentos Nos momentos difíceis Da sua vida Ivanha Por que você fez Tanta ingratidão Botou uma Copa de chifre No meu amigão Que hoje vive chorando Nos bares da praça Música Por que que este amor Tão bonito Tão bonito Foi se acabar E as juras que vocês fizeram De não separar Música Hoje você se encontra No braço de outro Música E ele tomando cachaça Se acabando aos poucos Música Abraçando Beijando E fazendo Jura de amor Se esquecendo De quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis Da sua vida Ivanha Por que você fez Tanta ingratidão Botou uma De chifre No meu amigão Que hoje vive chorando Nos bares da praça Música Música Ivanha Dê mais uma chance Para o louco tom Música Aquele que tanto te ama E sempre te amou Música Ivanha Não troque o certo Pelo duvidoso Música Ivanha Eu te peço Que volte Pra ele De novo Abraçando Abraçando Beijando E fazendo Jura de amor Se esquecendo De quem Tanto te ajudou Nos momentos difíceis Da sua vida Música Ivanha Por que você fez Tanta ingratidão Botou uma De chifre No meu amigão Que hoje vive chorando Nos bares da praça Música 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 Música